Saudações Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, sou o Caio Nobre Vamos para mais um vídeozinho de Street Fighter 6 nesse canal delicioso Sim rapaz, mais gameplays surgiram recentemente na internet Mais precisamente no canal GameV, que nós já trouxemos algumas vezes aqui no Meia Lua Onde a galera teve acesso ao jogo aí, depois da Summer Game Fest também e tal Pode ter um pouco mais de experiência com a parada, entender melhor as mecânicas E esse gameplay que eu vou trazer pra vocês aqui hoje meus amigos Ele está em altíssima definição em 4K, inclusive esse vídeo aqui está sendo gravado em 4K e está disponível aí pra vocês E os caras aqui mano, eles já estão mais experientes assim também com relação às mecânicas do jogo Então tem umas partidas muito legais que eu queria trazer pra poder mostrar pra vocês E aí cara, se você já está curtindo essa cobertura que nós estamos fazendo aqui de Street Fighter 6 Deixe seu likezão aí, se inscreve no canal, dê essa força pra gente e ativa no sininho também Com todas as notificações, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem vocês não recebem os nossos vídeos E vamos lá meus amigos, eu vou quebrar esse gameplay aqui pessoal, em duas partes porque ele é muito longo Então se vocês curtirem, deixe aqui embaixo nos comentários o feedback Que a gente traz a parte 2 pra vocês Então, são várias lutas aqui que a gente vai ver Não só de Chun-Li e Luke, como é a primeira aqui Eles vão variando os personagens, então é muito, muito legal Habilitem o 4K aí pra vocês terem um máximo de qualidade nesse vídeo Deixa eu até parar minha musiquinha aqui pessoal, pra gente poder começar a ver E vamos lá cara, sem mais delongas, começar a ver essa lutinha aqui Ó, Luke contra Chun-Li, deixa eu só aumentar um pouquinho mais o áudio Ó, começamos ali com o Spinning Bird Kick Chun-Li botando uma pressãozinha, tentou um parol ali, mas não deu certo Já mandou logo um Drive Impact ali pra poder colar o Luke no canto Olha os combates acontecendo, hein mano Ó, mais um Drive Impact ali do nosso querido Luke pra poder sair do cantão Mandou aquele agarrão ali, mas acabou não trocando de lado Chun-Li mandou aquele Shoryuken de pé, invertido do caramba lá, muito doido Achei muito legal esse golpe dela inclusive, Chun-Li usando seus extenses Luke ficou sem a barra de Drive ali, meu amigo, que tá numa situação complicada Sem poder utilizar os seus recursos Chun-Li tentando aproveitar o máximo essa vantagem aí Os dois lutadores estão dropando golpes pra caramba E o Luke bem no finalzinho ali, quando ele ia começar a recuperar Na verdade faltava um tracinho assim, né Pra poder começar a recuperar a barra de Drive Mas a Chun-Li aproveitou a oportunidade, mano Então assim, a gente pode ver que nesse gameplay aqui Os caras, eles estão manjando já um pouco mais do jogo, entendeu Como é que ele tá funcionando e tudo Isso é uma coisa bem interessante da gente poder ver Esse nível realmente de gameplay, como ele tá E a utilização melhor, vamos dizer, dos recursos, né Claro que só quando a gente colocar as mãos Olha aí, já mandou aquele superzão, super arte nível 3 ali Na verdade foi nível 2, não foi o nível 3 não E já emendou o nível 1 junto ali no ar, mano Muito legal as possibilidades de combo desse jogo também E a Chun-Li mandou o seu stance ali, provavelmente ela ficou positivo Depois daquele golpe E já mandou ele ali uma rasteirinha média Pra poder acabar com o Luke de vez, mano Play de Chun-Li tá jogando pra caramba, hein, mano Caraca, vou lá com vocês Ó, tentou o Drive Impact ali, ó Mostrando ali que ele tomou 2 hits Né, o Luke, durante o seu Drive Impact Mas ainda assim, ela não conseguiu quebrar Então, basicamente, até onde eu tinha visto Você já te precisa, pelo menos, de uns 3 hits 3 a 4 hits, se eu não me engano Pra poder conseguir quebrar o Drive Impact do adversário Entendeu? E o Luke, novamente, já ficou sem barra Porque tá gastando recursos pra caramba com o Drive Impact Eu não vi se ele usou o Parry ali também Mas tá usando bastante os recursos aí Só consome muita barra de Drive Já conseguiu recuperar sua barra O Luke já tá com uma vantagem absurda no Life Lead nessa luta aqui Vamos ver se a Chun-Li consegue se recuperar Ó, mostrando a recuperação Tentou, ó, lá, quebrou o Drive Impact do cara Mandou um Parry ali muito certeiro Não foi o Perfect Parry, mas foi o suficiente Pra poder conseguir vencer essa luta Mano, o player de Luke mandando super bem, velho Super bem, vamos lá Ó, mandou o Parryzão, Drive Rush Só consumindo barra de Drive igual uma Luke ali Mandou aquele Shoryuken ali no vento O Chun-Li aproveitando a oportunidade Convertendo combos, mandou o Kikoken O Drive Impact ali não stunou Ó, o Luke tentando ir pra cima Mas o Chun-Li tá fazendo muito mais pressão Olha aí o Luke agora, o cara utilizando os strings dele Belo Parry utilizado ali Shoryuken saindo de defesa Nossa Senhora, muito boa a utilização do Parry ali agora Por parte do player do Luke, né Que não tem o nome do cara Então a gente fala player Ó, muito bem Saiu ali do Kikoken Mais um Parryzão aplicado ali Utilizou aquele Shoryuken Amplificado Jogou a Chun-Li na parede ali com o Drive Impact Apesar de não ter dado um stun, né No primeiro hit dele Mas é interessante a gente usar o Drive Parry Pelo que eu tenho percebido Porque quando bate no cara Drive Parry Não, Drive Impact, desculpa Quando você bate no cara com o Drive Impact E ele tá próximo da parede Mesmo que ele defenda Ele pode bater na parede e voltar E te dar brecha pra combo Entendeu? Isso é muito interessante Vamos lá Novamente ali, ó Fez o Parry atrasado Acho que ele soltou antes, né Do golpe da Chun-Li pegar Já deu aquele wake-upzão ali Ótimos utilizações de Parry ali Acabou soltando o botão Não confiou Segurou demais ali agora Beleza Nossa, ele usou muito bem os Parrys ali, cara Mas não tá conseguindo converter depois disso E a Chun-Li tá agressiva pra um caramba Nesse jogo agora Ó, aproveitou super bem a oportunidade ali A barra de Drive do Luke já tinha ido pros... Pras Kukuias, né Eu não posso falar umas coisas mais fortes aqui Senão o YouTube não gosta Mas vamos lá Ó, Parryzão ali sendo utilizado muito bem pelo personagem Pelo player, no caso Usou muito bem ali também Shuri tentando as investidas Mas... Nossa Senhora, o Parry tá sendo muito utilizado ali, hein, cara Os caras tão usando... Pegou louco Opa, utilizou muito bem agora o Dive Impact Conseguiu ler agora o que o oponente ia fazer Mas acabou não conseguindo converter os combos ali Pro máximo de dano E já vai mandar um super arte ali no rapaz, mano Nível 2, ó Que doideira Hum, saiu muito bem do Dive Impact ali agora E acabou de finalizar essa luta, rapaz Olha, leu muito bem a utilização desse Dive Impact ali Ele pensou Ó, ele vai usar E ele vai tentar tancar meus golpes Eu preciso fazer alguma coisa pra ele não tancar Ó, o player de Ryu ali tava meio parado Agora vamos de Ryu contra Luke aí, pessoal Nessas lutinhas aqui Ó, os lutadores estão se estudando aí Os players Lukezão ali zoneando Tentou um Dive Impact ali Mas conseguiu defender prontamente Defendeu prontamente o Dive Impact também Do Luke e o Ryu Vocês viram Vocês viram estunada que deu pra trás, né? Mesmo na defesa Isso quando pega na parede, meu amigo Nossa, olha lá Se pegasse na parede Era brecha pra combo Nossa, e o jogo tá bonito, hein, galera? Esse jogo tá lindo demais, cara É uma movimentação super fluida Nossa Puta, que linda, mano Achou uma brecha no combo do Ryu ali Conseguiu um Perfect Parry Mas ele acabou não conseguindo converter logo depois disso Cara, que pena Que foi lindo, viu? Ó, utilizou o Parry ali junto com o Drive Rush A barra de Drive do Ryu vai se esgotando ali aos poucos Tentou ali fazer um combinho Não conseguiu Defendeu super bem o Luke E vai quebrar o Drive Impact ali com o Super Art nível 1, rapaz Boa Acho que foi nível 1, né? Porque o nível 2, ele é mais cinematográfico O Ryu, ele começa a concentrar o Hadouken E depois ele taca, entendeu? E vamos lá Luke levou a melhor nesse round aí Nossa senhora Socaço na cara, mano Jesus Cristo Ó, o Parryzão mandou na parede a brecha pra combo aí, ó Mas conseguiu não aproveitar Acabou não aproveitando o Ryu Acabou saindo ali do agarrão Luke agora botando aquela pressãozinha pra poder sair do canto Utilizando muito bem as strings do Luke Que a gente sabe que, né? São bem similares ao do Street Fighter V na real As strings ali, né? Eles tentaram deixar bem similares Então a gente tem aqueles golpes Que o Luke vai dando os jabzinhos e andando pra frente Entendeu? Isso bota uma certa pressãozinha no personagem Ó, ótimo overhead ali Se eu não me engano é overhead, né? Porque dá uma cambolhota Com o calcanhar na cabeça do cara Ó, muito bem aí, ó Se defendeu o Super B1 Ryu Tentou o Drive Impact ali Passou direto Barra de Drive do Luke Na situação crítica Tomou um Drive Impact Vai perder a sua barra de Drive nesse momento Ficando sem recursos agora o Luke Ryu vai tentar aproveitar essa oportunidade Coloca o Luke no canto Nossa senhora Ryu do céu Você ainda vai perder essa luta? Nossa Olha o traço de vida que o Ryu ficou ali Mas ele usou muito bem o Drive Impact Ele sabia que o Luke tava numa situação complicada Que ele ia tentar apertar algum botão E falou Então Você vai apertar um botão em cima do meu Drive Impact Pra eu poder Poder dar um counter em você Foi muito da hora Nossa, que combo, hein? Na verdade não foi Nossa senhora Hummm Nossa, ele podia ter completado ele com o Shoryuki, hein, mano? Na verdade eu acho que ele perdeu o timing no combo Ele deu os dois soquinhos Chute embaixo Aquela bica do Ryu que manda o cara no canto da tela E depois ele completava com o Shoryuki Alguma coisa assim Mas eu acho que ele perdeu o timing Ó, excelente aí Resposta do Luke agora nesse momento Luke mais uma vez Numa situação complicada ali Em termos de life lead E tomou um super arte Nível 3 No meio da cara E no estômago também No Senhor Jesus Cristo O trem é bonito demais O trem é bonito demais Nossa, como eu quero jogar esse jogo, pessoal Na moral Esse jogo tá louco demais, irmão Ó, já começou ali com o Drive Impact Jogando o Ryu pra trás Não conseguiu muita coisa Agora o Luke botando uma pressãozinha Acostou os strings agora Excelente Agarrão colocado ali Tá levando o Ryu pro canto Tentou desesperadamente Uma farofa ali A Protected Tugue do Ryu Ó, utilizou muito bem ali o golpe amplificado Jogou o cara na parede Mas não conseguiu converter o combo O cara acabou de mepratar no Ryu Perfect Parry acontecendo aí, ó Shoryukenzão do Luke Ele acabou não conseguindo converter Tentou o parryzinho ali Poder catar algum tipo de golpe Jogou o Ryu na parede Acabou conseguindo aproveitar Acho que de maneira não otimizada Mas pelo menos o Shoryukenzão Já tira um bom dano Barra de Drive do Ryu Já era, meu amigo Situação complicadíssima pro Ryu Nesse momento aí Acabou conseguindo recuperar ali, ó Por muita sorte Mas a situação já tá bem complicada Pro Ryu Meu Deus, será que veremos recuperação? Nossa, eu apertando o botão Igual maluca ali Os dois, cara Tentou agarrar Tentou socar Momento de desespero Quando a vida tá, ó Por um triz Só mandando os jabzinhos ali Fazendo aquele zonezinho maroto O Luke tem uns projetéis muito bons, cara Pra zoneamento Ryu já tá mandando aqui Os seus Hadoukens Tá controlando muito bem o espaço Agora o Ryu Tentando sair dos golpes do Luke Só que o Luke não deixa barato, mano Ele vai botando pressão Até colar o Ryu no canto Eu tô sentindo o cheiro de Drive Impact Daqui a pouco, hein Sinto o cheiro de Drive Impact Logo mais aí Poder deixar o cara no canto ali Ainda mais Pregar ele da parede Ó, eles tão defendendo muito bem Luke tenta um Drive Impact Poder sair desse canto aí O Ryu manda aquele cross-up Pra ele poder sair do... Pra poder tentar alguma vantagem, né Em termos... Nossa Senhora Pegou o Drive Impact ali E acabou levando a melhor o Ryu nessa luta, hein Ele tentou um cross-up ali Com a voadora Pra poder pegar ele ali na... Na parte da defesa, né Se ele não conseguisse defender O cross-up dele com a voadora Mas ele acabou trocando de lado Mas ainda assim o Ryu conseguiu vencer, mano Drive Rush ali Que não deu muito certo Lukezão agora fazendo aquela pressão Com os seus streams lá Drive Impact muito bem colocado Absorvendo os golpes do Luke E, mano... Mandou o cara pra longe, mano Que seria lindo demais Se esse negócio tivesse pegado Se tivesse esperado o cara voltar Pra poder fazer a Super Art nível 3 Ele tinha pegado, velho Ó, mandou ali na parede Nossa Senhora Que linda Colou o cara na parede Meu Deus! Novamente o cara foi afobadaço ali, cara Se ele tivesse esperado um pouquinho o Ryu cair Ele tinha conseguido utilizar a Super Art nível 3 do Luke E poder pegar ele, velho Ia ser lindaço esse combo Se tivesse pegado Ó, mais um Drive Impact ali Que acabou passando direto Graças ao Shoryukin do Ryu Toma ali um overhead Barra de Drive do Luke Foi pras cucuia, mano Agora o Luke vai tentar Fazer uma pressãozinha ali Aproveitando que ele tá sem recurso O Drive Impact utilizado ali Nossa! Ryuzão aí agora Administrou bem a partida, hein, mano? Isso é uma coisa interessante a gente ver, pessoal Vocês notam que quando a barra de Drive acaba É uma situação extremamente complicada Porque você perde todos os recursos que o jogo tem Tanto defensivos quanto ofensivos Entendeu? Você pode contar apenas com sua barrinha que tá ali embaixo Pra você usar Super Art nível 1, 2 ou 3 Apenas isso Os outros recursos você fica sem, cara Então, assim A administração de recursos no Street Fighter 6 Vai ser uma coisa muito legal Eu acho, entendeu? E é uma das coisas que eu tô muito empolgado Pra poder pegar, jogar e sentir como é que tá Saca? Nossa Senhora! Passou? Ó, o Ryuzão ali Boa! Aproveitou bem a oportunidade ali, cara Ó, mandou um D1 Um D3 Acho que é D4, na verdade Que o Ryu faz com aquele chute embaixo Assim, né? Na verdade, eu acho que é D2 É D4 mesmo É D4, D4, tá certo Só tô confundindo aqui que eu não lembro Ah, beleza Mandou aquela rasteirinha ali Depois de defender o especial ali O Super Art nível 1 do Luke Que deixa ele um safe, muito provavelmente Ó, começou bem com a voadora neutra ali O Ryu Aproveitando a oportunidade Mandando ali os seus chuteos embaixo com o Hadouk Mandou um Drive Impact ali Mas acabou não estunando Ó, mandou ali um Parryzão Drive Rush Poder chegar próximo do Ryu Sem que ele espere Conseguiu um belo agarrão ali o Luke Tentando aproveitar a oportunidade Deu aquele avanço com a joelhada Overhead, provavelmente, né? Trocou de lado o Ryu ali Muito esperto saindo do cantão Luke agora vai tentar aproveitar a oportunidade Tá esperando ali poder ver Se vem um Drive Impact Acabou vindo, rapaz Tava apertando o botão demais O Ryu sentiu Olha aí os Parryz acontecendo Mandou um Shoryuken ali com o Ryu Indo pra cima Igual um maluco, rapaz Nossa, tá muito disputada essa luta, hein? Ó, tentou um Cross Up ali Defendeu muito bem com o Perfect Pair Mas não conseguiu aproveitar a brecha Que deu Mandou o Lukezão na parede agora Não conseguiu aproveitar o combo Parece que ele dá uma estunada Ai! Pegou o Drive Impact do Luke, cara A hora que eu vi os dois Drive Impact Vindo ali, mano Eu falei Hum, Ryuzão Vai dar não Vamos lá, galera Vamos pro último round aqui Pra gente poder encerrar esse vídeo E depois numa próxima oportunidade A gente traz o restante do gameplay pra vocês Beleza? Vamos lá Ó, Lukezão aí, ó Último round Match Point pro Ryu E pro Luke Vamos ver quem vai levar a melhor oportunidade aí, ó Quem vai levar a luta, na verdade Não é a melhor oportunidade, não Ai! Tancou o Drive Impact do Luke O Ryu com o seu Drive Impact também E converteu super bem agora, rapaz Olha o dano que esse negócio deu Ó, aquele Shoryoken desesperado Barra de Drive do Ryu Estão na situação bem complicada Que acabou agora Não conseguiu aproveitar a utilização do Super Art nível 3 aí agora Mas o Ryu ainda continua a situação complicada Acabou a barra de Drive do Luke também Agora os dois estão iguais E toma a lijoelhada no meio da cara, Ryu! Tomou a lijoelhada no meio da cara aí, meus amigos E agora a gente aproveita a oportunidade aqui Pro vídeo não ficar muito longo também, né? Pra gente poder fechar por aqui, pessoal Espero que vocês tenham curtido aí Esse videozinho Trazendo aí esse gameplay, cara Porque assim Nossa, tem muita coisa que tá saindo aos poucos, né? Que a galera que tava jogando lá na Summer Game Fest Eles tiveram a oportunidade de ter acesso ao jogo Antecipado e tal Pra poder curtir E até mesmo capturar os gameplays Como a gente tem visto aqui E eu acho legal a gente trazer Pra poder ver o que mais as pessoas conseguem descobrir O que eles conseguem fazer com os personagens aí de Street Fighter 6 Pra gente poder ir acompanhando e fazendo essa cobertura do jogo pra vocês também Que a gente tá muito empolgado em poder jogar Eu tô ansiosíssimo poder pegar esse negócio Pra poder jogar e também trazer a minha experiência Então vamos aguardar aí Quem sabe a Capcom manda um convite pra gente futuramente Se eles forem fazer algo aqui no Brasil também Então espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos Deixa seu likezão A gente deve voltar com uma parte 2 aqui pro vídeo Não ficar muito longo também Deixa aqui embaixo nos comentários O que vocês acharam desses gameplays Vou ficando por aqui Um beijo pra todo mundo aí Até mais E fuemos, meus amigos